Certa noite de Natal, este fato aconteceu. Na porta de um roceiro, chegou um menino e bateu. O homem veio atender, para ver o que ele queria, e o menino humildemente, uma esmola lhe pediu. Meu senhor, peço desculpas, pois venho lhe incomodar. Eu sou um menino pobre, que não tem onde morar. Tenho fome, tenho sede, no mundo sou desprezado, e venho lhe pedir abrigo, para o meu pobre corpo cansado. O homem então respondeu, com uma voz comovida. Eu também sou infeliz, e é pouca minha comida. Minha filha está de cama, entre a morte e a vida. Mas se você não tiver mesmo, eu posso lhe dar boas-vindas. E o roceiro, pôs o menino pra dentro, pra aliviar seu sofrimento, sua fome ele matou. E aos pés do berço, que morria a filha amada, Numa cama improvisada, numa cama improvisada, O menino a casa de novo. De madrugada, quando o dia clareava, E o roceiro levantava, e o menino ele não via. Muito assustado, foi ao berço da filhinha, E notou que sua caminha, também estava vazia. O pobre homem, com o coração batendo, Pro terreiro sai correndo, e com surpresa encontrou. Sua filhinha, completamente curada, E chorando, emocionada, esta história lhe contou. Foi um presente de Natal, meu papazinho, Com o menino pobrezinho, veio aqui fazer o bem. Quem ele é, é o rei do mundo inteiro, O filho de um carpinteiro, Que nasceu lá em Belém.